Bom, o seguinte, rapaziada, estamos de volta aqui no Zelda Tears of the Kingdom. Vamos continuar a nossa aventura aqui com o Linkão. É impressão minha ou tem um bagulho de coroque aqui que eu nunca prestei atenção? Pior que tem mesmo, mano. Já vamos chegar pegando ele aqui. Vou pegar a espada de fogo. E é o seguinte, rapaziada. Nesse episódio, a gente vai... ...tentar fazer a missão aí... ...pra levantar a grande estátua da deusa, né? No último episódio, a gente conseguiu a garra do faroche. De uma forma épica. Olha só a galerinha aí tocando um bagulho. E nesse episódio, a gente já vai, né? A gente só faltava a garra do faroche, no caso. A gente já vai começar a fazer a quest, então... ...da... ...da missão aí pra levantar a grande estátua, né? Tem uma logo aqui perto, aqui. Eu já vou pegar um cavalo aqui pra gente ir pra lá. Acho que eu vou... Vou de sombra, mano. A gente precisa achar um caramelo, né, mano? Eu quero um cavalo caramelo. Eu acho muito bonita a cor caramelo como cavalo, mano. É isso aí, vamos... Tudo pronto, tudo pronto. Ah, não. Vou de sombra desse jeito mesmo. E vamos lá. Deixa eu ver se eu estou indo pro caminho certo. Estou. Vamos lá, então. E pra fazer essa missão, rapaziada, até então, o que eu sei é o seguinte, mano. A gente vai precisar de três garras dos dragões, né? Uma do Faroche, que é o dragão de raio. Outra do Nydra, que é o dragão de gelo. E o terceiro, que é o do Jinhau, que é o dragão de fogo, né? Eu tava indo lá pra loja do Colton, mas eu achei o cavalo que eu queria aqui, mano. Os três da cor que eu queria. Mas o caramelo aqui, meu amigo, eu vou ter que dar uma flechada de gelo no lombo dele, porque eu não posso deixar ele passar, mano. Se ele for quatro barras de estamina, é esse mesmo que a gente vai pegar, mano. Vamos levar até lá. Vamos, 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 vamos. Vamos apertando o botão errado, já. Caramelo! Aqui está o nosso cavalo caramelo, mano. Lindão, hein? Ô, Sombra, eu rolei assim com você hoje, mas... Eu consegui... Ah, não. Pelo amor de Deus. Só corre, velho. Tem que pegar afinidade com o cavalo, né? Eu só nunca testei o seguinte, rapaziada. Se alguém puder me informar aí nos comentários. O cavalo, quando a gente doma ele, ele tem um temperamento selvagem, certo? Se a gente só jogar com esse cavalo, sempre fazer carinho, O temperamento dele começa a ser calmo ou dócil? Assim como é o cavalo dourado ali e a melzinha ou a epona? Quem puder responder essa minha dúvida, mano. Deixa nos comentários aí, porque... Pode ser que seja isso, né? Não sei se esse jogo tem essa mecânica. Eu sei que o Red Dead Redemption 2 tem essa mecânica, mano. Mano, eu quero maçã. Dá 10 maçãzinhas pra... O caramelo. Já vai ser o suficiente pra ele ficar 100% de... Pelo menos de confiança na gente, né? Mais 10, mais 5, quer dizer. Completando as 10, acho que ele já fica com 100% de confiança. Aí já dá pra domar ele. Oh, maravilha, hein? É bem lindo esse cavalo, mano. Vou falar com o cara aqui. Parece que você achou um corcel. Sim, por favor, vamos registrar. Seu cavalo estará em ótimas mãos. Nossa, ele é bem... Mano, ele é bem forte, mano. Falta só melhorar a velocidade dele, né? Ele é forte pra puxar a carroça também, meu amigo. Entendido. 20 rupi assim. Vamos um pontinho aí. O nome vai ser caramelo, mano. Caramelo. É isso. Levar o cavalo, sim. Deixar o sombra. A gente vai falar com o cara ali de novo pra... Pra já trocar o bagulho dele, assim. Nem precisou. Vou mudar equipamento. De viajante fica legal, mas eu acho que... Não sei se nele eu deixo a cela real. Acho que eu vou mudar um pouco nele. Vou deixar a cela e a rédea real, mano. Vou mudar o freio. Tá aí, ó. Tá valendo. Já vamos com ele, então. Ficou bem bonito. Sempre fala da malânia aí, né? E vamos lá. Tá aí, então. Nosso novo integrante aí da família, o caramelo. E a zeldinha tá lá de novo. Deixa eu ir pelo menos na loja do Colton primeiro. Sempre tem um imprevisto nesse jogo, né, mano? Acho que ela vai vir pra cá. Vai ser mais fácil de chegar até ela. Nosso objetivo tá logo ali, ó. Tá marcado com a estrela. Próximo cavalo que a gente vai pegar vai ser da cor azulada. Tem um roxo ali também. E tem até meio aquele cinza lá, né, mano? Tem meio a cor grafite. Mano, lindo demais esse cavalo. Tá maluco. Pelo amor de Deus, ó. A trilha sonora maravilhosa. Ah, meu Deus do céu, velho. Puta que pariu, meu irmão. Olha a merda que deu aqui. Calma. Meu nobo. Joga a galera pra cima. Nossa, olha... Bora, filhão. Que vocês estão com a gangue. Eu também tô. Tá bom pra vocês. A lapada que já tomou aqui. Tá bom pra vocês. E aí E aí E aí 500 mil de vida esse filho da puta tem né Já o quebra essa merda Saia a maneira aí E 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 aí Que isso mano hora errada para a gente cair do cavalo ali né E aí 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 Armadura da Deidade Feroz A gente já tem... A gente tem um set completo Não é isso? Sete completo dela Eu não sei qual Zelda ela parece Mas é uma armadura bem interessante, hein? Essa roupa toda aqui O Bobo Frog já tá aqui, já deu pra ver Mano, nesse jogo você ficava querendo explorar Você explora tudo, né, mano? E tudo mais um pouco ainda e não cansa Porque, meu amigo... Eu acho que ele tá logo em cima aqui, né? Fazendo ela já dá até pra pegar mais um coraçãozinho Uns canhões, né? Tinha um coroque Na boca de um deles no Breath Mas aqui não vai ter O Zelda indo embora A gente já pegou o que a gente tinha que pegar, né? Não tem mais nada Exatamente aqui tinha, sim, uma torre no Breath Calma aí, deixa eu fazer um quebra-pedra rapidão, guys Antes de fazer essa Shrine Equipar isso aqui Fazer um quebra-pedra aqui Deixa eu ver o que eu posso colocar aqui, mano Eu quero um desse aqui, só que de... Sem ser com esses... Negócio de dano elemental, sabe? Que é exatamente esse aqui, ó Mas eu não sei se ele já quebra, mano Acho que é bom não colocar ele, não Colocar algo... Mais forte, no caso Eu tinha um negócio de um Rinox lá Eu não sei se eu já usei Cadê? Deixa eu tentar achar rápido ele aqui Não, provavelmente eu já usei ele Então, vamos colocar... Um desse aqui, talvez Talvez É isso Vamos lá Um caminho Prostrado A gente já vai ter que usar o acendeiro aqui, né? Só tô dando uma bizonhada Parece que não tem nada Parece que não tem nada Eu achei um baú Tinha um outro pro outro lado, né? Não vou virar aqui ainda Tinha um outro lado Não vou virar aqui ainda Tinha um outro lado Não vou virar aqui ainda Eu vou falar para você que o bagulho aqui é louco mesmo, hein? Eu vou falar para você que o bagulho aqui tem mais um baú para pegar ali, não sei como eu vou fazer para pegar. Eu vou falar para você que o bagulho aqui tem mais um baú para pegar ali, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Ok, aqui eu já consegui pegar o baú, maravilha. Um escudo de 60 de defesa, mano. Vou pegar esse aqui fora, que tem duração de diamante. E eu não sei a quantia de vez que eu já usei ele, né? Agora aqui a parada é o seguinte. A gente vai ter que fazer o quê? É tudo ok, né? É tudo ok, já. Dá uma bizolada para ver se não tem nada. Bem interessante essa Shrine, mano. Beleza, acho que agora a gente pode já voltar ali, né? É só matar esse inimigo aqui. O Bichão está tirando um fogo. Cuidado de pau ali. É só no limite. Eita, ei, 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 ei. Vai ele, mano. Sai daí, tiozão. Vai ele. Sai fora, tiozão. Beleza, agora a gente já pode, né? Master Sword restaurada. A gente já está até aqui na cidade de Tauri, mano. Olha só que maravilha. Já dá até para a gente chegar ali na casa do Link, hein? Voltar ali depois para o cavalo. Vamos fazer isso já? Não vou nem cortar, mano. Não, só dando um... Um olezão mesmo. Dragãozão top ali. Aprender a enfrentar esses dragões aí. Uma Shrine bem embaixo da gente. Eu vou marcar de vermelho. Depois a gente dá uma investigada se sobrar tempo ainda nesse episódio. Vou pegar mais um coraçãozinho na casa do Link. Já vou mostrar também. Eu coloquei um quadro ali. Nossa, achei que já estava do lado. A casa do Link está longe ainda, mano. Com essas treinos de teleporte. Vai de boa, vamos embora. Aqui tinha uma fada antes, né? Acho que já mencionei. Nossa, humilde casinha. Eu ia começar o vídeo aqui, mas achei melhor começar lá no estábulo, mano. Pela... Por que aí eu já pegava o cavalo e já começava já, ó. Perto do objetivo, né? Mas olha só, já estamos a 25 minutos mais ou menos nesse rolê todo. Olha aí o quadro que eu coloquei aqui, mano. Aquela tela de carregamento clássica. Do Zelda Breath of the Ilde, mano. As bestas divinas. Olha aí. Muito top, né? Show. Vou pegar um coraçãozinho extra. Escorre aqui pra nós, tia. Muito top. Vamos pra lá. Vou tirar o mouse da tela aqui. Vamos ir pra lá, no caso. Vamos bater um ronquinho até noite. Porque daí a gente já dá um teleporte ali. Já pega o caramelo, né? E já vai na loja do Colten, mano. E tá chovendo, hein? Pra ajudar, tá chovendo. A nobre vem, caramelo. Vou ter que tirar algumas coisas. Vamos equipar já esse escudo. Vamos desequipar isso aqui. E vamos desequipar isso aqui. Vamos desequipar isso aqui. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oito. Vamos ver o que mais ele tem aqui. Sei lá o que é isso aqui, mano. Ah, daqueles dragãozão sinistro de três cabeças. Oh, louco. Máscara de liner. Top demais, hein. Máscara zona de liner top. Várias armas fortes, hein. E aí agora a gente vai conseguir o que a gente queria, mano. Completar o set lá. Eu comi todas essas joias bubolhas e ainda não me transformei em um Satori. E se eu precisar comer todas as joias bubolhas? Viajante, prometo que esta é a última coisa que peço a você. Poderia, por favor, coletar todas as joias bubolhas restantes? Não, não é certo. Não tenho mais nenhum tesouro para trocar. Eu não deveria perder um favor assim para você. Então ele não tem mais tesouros, né. Meu amigo. Pegamos todas as recompensas. Aquela roupa ali dá para fazer um cosplay de Goku. Super Saiyajin nível 3. Bem interessante. Vou pegar isso aqui. Vamos começar, então, finalmente a nossa missãozinha, né. O objetivo do vídeo que é levantar a grande estátua. A estátua da grande deusa lá, né. Da mãe deusa lá. A estátua mãe, no caso. Vamos então aqui. Vamos descer nessas colinas. Deixa eu ver se eu estou indo no caminho certo. Estou. A gente vai ter que fazer uma manobra para descer ali. Mano, olha só quem já está aqui, mano. Tentar chegar antes que ele saia com o rabo, mano. Não vai dar tempo, né. Vou fazer aqui o seguinte. É sério que não pegou, mano? Está subindo? Está subindo. Ok. Pegou, pegou. Está valendo. Vou colocar aqui rapidão a roupa aqui de... Dos gorons. Meu Deus, mano. Esse jogo é cada hora para esse alguma coisa para tirar minha atenção do objetivo principal, né, mano? Incrível. É isso que eu queria. Vamos pegar esses espinhos. Vamos pegar mais uma garra aqui, né, para a gente já tunar esse gorro aqui, no caso. Vamos pegar mais uma garra aqui, né, para a gente já tunar esse gorro aqui, né, para a gente já tunar esse gorro aqui, né, para a gente já tunar esse gorro aqui. Vamos pegar mais uma garra aqui, né, para a gente já tunar esse gorro aqui, né, para a gente já tunar esse gorro aqui, né, para a gente já tunar esse gorro aqui. Meu amigo. Vou falar para vocês, viu? Vou colocar essa roupinha de novo aqui. Dá 11 de proteção, mano. Estou me arriscando com a roupinha dessa, porque eu estou com bastante coração, mano, daí eu me arrisco um pouco, né? Agora, finalmente, vamos para o objetivo principal, né? Deixa eu só chegar até a distância e chamar o caramelo ali para a gente dar um rolê. Tem um talos ali para a gente enfrentar também, mas estou correndo de talos, porque é chatão aquele com esse talos que tem a casa nas costas, mano. Tem um orgulho chato de enfrentar, cara. Já cai logo em cima de um coroque aqui já. Bora, bora, bora fazer a parada, mano. Os cavalinhos estão ali. Meu Deus do céu. Ah, ele escutou, mano. Ah, vai achando que o cavalo não escutou não, bobão. Vamos lá, rapaziada. Meu Deus do céu, velho. Ah, o caramelo apanhou nesse vídeo, coitado, mano. Um tapa meu, tomou um tapa do bicho. Mano, coitado do caramelo, velho. Vem, filhão. Seu Valdemar, faz o seguinte. Desça do cavalo. Basicamente, isso que o caramelo está falando, mano. Desça do cavalo. Aqui, olha. Bom, me falaram que a recomp... Nossa, o cavalo é todo pretão ali, mano. Mano, se a pata não fosse branca. Nossa. Pera aí, velho. Estão esses dois imbecil aqui. Ah, é só dois, mano. Mas olha que cavalo lindo, mano. Caralho, esse aqui é seu escuridão, né, mano? É um sombra e a escuridão. Quem já assistiu esse filme aí? Dos dois leões gigantes lá, assassinos. Se eu não tivesse mais coraçõezinhos. Eu sei que dá pra tunar e tudo mais, mas... Vou começar a quest aqui, então. Agora começou a brincadeira. Então, vocês me falaram que a... A recompensa é bem bacana. Quando a gente faz essa missão aqui, mano. Então, eu tô curioso pra saber o que que é. Ó, vamos falar com ela. Isso é verdade? A estátua da deusa naquele cânion foi derrubada? São notícias ruins. Esgrimista, devoto. Aquela é a estátua da mãe deusa. Imploro que me ajude a restaurá-la. Procure o espírito vermelho de Inhal. Envolto em chamas enquanto dança pelos céus. Quando tiver obtido a garra de Inhal, ofereça nesta fonte. Vamos lá, então. Antes era uma shrine que se abria atrás dela, né? O que será que vai se abrir agora? Vai ser bem simples, então, fazer. Deixa eu ver aqui. Cadê? 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 Aqui. Obrigado, esgrimista, devoto. Enviei um pouco da minha força para a estátua da deusa mãe. Por esse ato piedoso, vou lhe conceder uma pequena bênção. O que a gente tava precisando pro gorro, mano? Maravilha. Existem outras duas estátuas da deusa que guardam fontes como eu. Pelo bem da estátua da mãe deusa, peço que as ajude também. Show, show. E ela deu esse rubi porque esse rubi tem propriedade de dano elemental de fogo, tá? Nesse jogo aqui. O dourado tem propriedade elétrica e a safira, que é o azul, né? Tem propriedade, acho que de gelo, acho. Não sei se é de gelo ou de água, não tenho certeza. Beleza, vamos então pra próxima estátua. E ela está logo na montanha de gelo, mano. Cadê a montanha de gelo? Acho que é aqui, né? No Monte Lanairo. A fonte da sabedoria, ela está exatamente aqui. Então vamos teleportar pra lá e já vamos fazer isso aí. E de novo a Zelda lá atrás, mano. Dessa vez eu não vou atrás dela, não. O Naidra também está ali. Se a gente precisasse da garra, a gente ia ter que ir atrás dele. Só que como a gente já tem, meus amigos... Eu já vou direto aqui fazer essa parada. Também aqui, quando a gente colocava uma escama aqui, nesse local, o que acontecia era o seguinte. Abriu uma porta ali atrás com uma shrine secreta, né? Só que aqui a gente só ganha uma recompensa e mais nada, né? Obrigado, esgrimista devoto. Envie um pouco da minha força para a estátua da deusa mãe. Por esse ato piedoso, vou lhe conceder uma pequena bênção. Olha a Safira. Propriedade de gelo. Aqui a gente já vai aprendendo um pouco mais das coisas, né? E a outra, mano... É lá na... No caminho da serpente, né? Onde tem a outra deusa. Aqui o caminho da serpente é pra cá. Aqui. Vamos lá, então. A última golada no café é sempre triste, né, mano? Ah! E agora a garra do tão temido faroche, né? Que a gente demorou pra caramba pra achar ele, mano. Se a gente não quisesse tanto achar ele... Ele ia aparecer várias e várias vezes. Mas como a gente tava muito atrás dele... Ele acabou que... Foi difícil de encontrar. Obrigado, esgrimistas devoto. Enviei um pouco da minha força para a estátua da deusa mãe. Da mãe deusa, no caso. Por esse ato piedoso, vou lhe conceder uma pequena bênção. Com a sua ajuda, uma parte de nossa força foi enviada para restaurar a estátua da mãe deusa que habita no vasto cânion. Você deve fazer uma peregrinação até lá em tributo. Agora é só a gente teleportar pra ver o que aconteceu, né, mano? Se ela realmente está de pé ou não. Vambora. E chegamos aqui no santuário de... Mai... Maiá? Maiá? Maiáuzi, é isso? Ah, ué. Peço desculpas. É nessa localização aqui, tá? Templo esquecido. E ela está... Em pé novamente. Olha aí, mano. Assim como ela era no Breath of the Iod. Simplesmente sensacional, né? Muito bom. Dá até pra tirar uma tambizinha ali. Tem que rezar pra ela. Esgrimista devoto que oferece suas orações. Sou profundamente grata pela ajuda que você prestou às estátuas das fontes. Eu reconheci... Eu... Em reconhecimento à sua sabedoria, poder e coragem, gostaria de lhe presentear com uma espada. Por favor, organize seus pertences para que outra espada possa se encaixar entre eles. E retorne a mim quando estiver feito. Mano do céu, meu caro. Mano do céu, meu caro. O que a gente vai fazer é o seguinte, mano. Eu já vou largar essa porcaria aqui. É, vai ter que ser essa espadinha aqui mesmo. A gente já usou bastante ela. Uma espada, que espada seria, mano? Espada branca do céu. É a espada do Skyward Sword, né? Uma espada, que dizem ter pertencido a um herói do céu. Sua bela lâmina branca se destaca notavelmente ao empunhá-la. Uma brisa estranha, porém divina, envolve você. É a espada que deu origem a Master Sword, manos. Vai tragar a paz a este mundo. Sensacional, tá? Pelo que eu sei, eu não userei o The Legends of Zelda. Que tem essa espada, né? O Skyward Sword. Mas, que eu saiba. Essa é uma espada que deu origem... Essa espada que deu origem a Master Sword. Pode ver que ela é bem parecida. Ela é bem parecida com a Master Sword. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Se eu não estou enganado, é isso mesmo, mano. Me corrijam se eu estiver enganado. Essa, obviamente, vai lá para a casa do Link, né? Não tenho nem... Não tem nem como ela não ir para a casa do Link, mano. Sensacional. Vamos lá para a casa do Link, então. Colocar ela lá. Mano, ficou muito chave essa piscininha, né? Tem até peixe aqui, hein, presunha? Pior que ter uma carpa aqui, mano. Meu Deus. Vamos colocar, então, a espada aqui. A gente vai ter que descartar mais alguma outra espada, né? Nossa, a gente tem a Bigoron Sword. Muito interessante, né, mano? Vamos tirar aqui, então... Alguma espada do inventário. Eu vou tirar logo umas três aqui. Porque daí... Consigo pegar essas três aqui. E colocar, mano. Vamos colocar essa no meio que a gente estava. Vamos colocar a Bigoron Sword aqui. Espada Bigoron. Vamos exibir ela aqui. E a outra é a do Geno. No porretão do Geno também. Eu acho que fica bem interessante aqui. Agora sim ficou legal, hein? Olha aí, rapaziada. A espada de Sky... Skyward Sword. Acho que é isso, né? Skyward Sword. Não sei. Não sei como pronunciar certo, mano. Mas é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí de deixar seu like, seu comentário, que é muito importante. E se você é novo, seja muito bem-vindo. A nossa série aqui de Zelda Tears of the Kingdom tem vídeos quase todos os dias, às 18 horas, aqui no canal. Beleza? Da série de Zelda Tears of the Kingdom. Ou pode ser algum vídeo aleatório aí também. Lembrando que se você se tornar membro do canal, você tem acesso antecipado aos vídeos. Eu sempre gravo... Quando eu vou gravar aqui um episódio de qualquer série do canal, eu sempre gravo uns dois ou três em seguida, né? Pra já deixar adiantado no canal. E pra deixar pra quem é membro, né? Apenas dois reais você já tem acesso antecipado a esses vídeos. E tem outros benefícios que vocês ganham aí no canal também. Tem outros valores também, caso vocês queiram ajudar aí no canal, né? Aumentar aí a qualidade aí. Todo o dinheiro vai ser convertido a isso, né? Aumento aí de qualidade pra vocês. Comprar equipamentos melhores. Pra melhorar a qualidade sempre. Aí também tem um valeu demais no vídeo. Que é tipo um superchat onde vocês compram uma mensagem pra ficar destacado aí nos comentários. Vocês podem escrever qualquer... Vocês podem escrever qualquer coisa aí. Beleza? E... Com isso... Acho que a partir de dois reais, se eu não me engano, também vocês podem... Já comprar essa mensagem destacada. Beleza? Vou ficando por aqui então. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo episódio aqui então de Zelda Tears of the Kingdom. Tchau. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí